Bem-vindo à nossa série A História de Israel. Todos os fatos que marcaram a história dessa nação, você acompanha agora no programa Insigne. A História de Israel A História de Israel A História de Israel A História de Israel Os papas subsequentes trataram os judeus como leprosos sem qualquer direito. Entre estes, Pio VII, Leão XII, Pio VIII e Gregório XVI. O abuso de Hitler contra os judeus alemães antes da Segunda Guerra descortinou um antissemitismo fervilhante que se estendeu por todo o mundo. Ao navio transatlântico St. Louis, abarrotado com mil e cem refugiados judeus, foi negado o acesso a todos os portos nas Américas do Sul, Central e do Norte. 700 destes tinham vistos de imigração para os Estados Unidos, porém o presidente Roosevelt os enviou de volta para morrerem nos fornos de Hitler. Até mesmo a Suíça rejeitou os judeus, devolvendo-os aos seus assassinos e serviu como banqueira de Hitler, guardando para os nazistas bilhões de dólares em ouro e dinheiro roubado das vítimas judias. No final da Segunda Guerra, a promessa de Deus de retornar o seu povo à Terra Prometida parecia mais absurdamente ilógica do que nunca. Seis milhões de judeus perderam a vida no holocausto de Hitler, um fato que muitos continuam a negar. Embora Adolf Eichmann relatou, enquanto prisioneiro, que o massacre dos judeus foi o maior de todos os crimes, a maior dança funesta da história da humanidade. E o mais incrível é que após a guerra, centenas dos esqueléticos sobreviventes libertados dos campos de extermínio foram mortos em toda a Europa. Porém Deus não esquecera das suas promessas. De 1945 a 1948, apesar de um cruel bloqueio naval inglês, dez navios antigos contrabandearam 70 mil sobreviventes do holocausto para dentro da Terra Prometida. Nas palavras de um dos sobreviventes, Os velhos navios e a frota britânica eram ameaças menores que a vida na Europa. Pela primeira vez em anos, tínhamos um propósito, a criação de um Estado judeu. Milhões de judeus têm voltado a Israel oriundos de mais de 100 países. A existência de Israel hoje, na Terra Prometida, é incontestavelmente uma obra de Deus. Vejam, Eu os trarei da Terra do Norte e os reunirei dos confins da Terra. Aquele que dispersou Israel o reunirá. Em novembro de 1947, as Nações Unidas adotaram a sua Resolução 181. Ela dividia a Palestina, dando 18% aos judeus e 82% aos árabes. E tornou Jerusalém uma cidade internacional que, conforme o Vaticano também insistiu, nunca poderia ter domínio judeu. O mundo árabe rejeitou esta resolução e exigiu toda a Palestina. Até hoje, nenhum mapa árabe admite a existência de Israel. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência. E foi, imediatamente, invadido por seis nações árabes. Seus soldados eram várias vezes mais numerosos que os colonos judeus, e tinham superioridade indiscutível em armas, tanques e aviões. Tendo recebido da ONU uma faixa estreita e indefensável de terra, rodeada de inimigos dispostos a exterminá-lo, Israel deveria ter sido aniquilado. Porém, para a surpresa do mundo inteiro, que torcia para os seus inimigos, os colonos israelenses derrotaram os que buscavam destruí-los. Exatamente como Deus prometera. E assim tem acontecido em guerra após guerra, à medida que seus inimigos têm tentado aniquilar Israel. Inscreva-se ao vivo. Obrigado.